Esse conteúdo está sendo feito em parceria com a Liga Magic, o maior site de marketplace de Magic The Gathering do Brasil, que agora está chegando com uma novidade na ferramenta de compra por lista. Seja na página principal da homepage, quando tiver em temporada de previews, ou até mesmo na visualização por edições, agora vai existir um botão embaixo das cartas, onde você vai poder adicionar aquela carta diretamente à sua lista. Essa é mais uma ferramenta que a Liga Magic traz para facilitar a nossa vida na hora de comprar as cartinhas. E falando em comprar cartinhas, esse mês, a cada 100 reais em compras, você ganha um cupom para um sorteio de 40 decks de commanders de nova capena. E claro, utilizando o código PLANINALTA, você dobra o valor das suas compras, ganhando assim mais cupons para o sorteio. Não deixe de participar e boa sorte! O Magic The Gathering vai fazer 30 anos em 2023 e você pode fazer parte dessa celebração. Ou não. Não sei. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Diário Planinalto, seu humilde canal que fala sobre o mundo de Magic The Gathering. Meu nome é Thiago, caso você não me conheça, eu produzo conteúdo aí há mais de 6 anos sobre esse joguinho de cartas aí, que muitas pessoas amam muito, outras pessoas odeiam bastante, mas enfim, todo mundo tem um sentimento com relação ao jogo, né? A Wizards acabou de anunciar que no final do ano de 2022, o ano que nós estamos, quando você está vendo esse vídeo, eu acho, nós vamos ter uma festa de celebração do Magic de 30 anos em Las Vegas, tá? Essa festa vai ser o pontapé inicial de um ano inteiro de celebrações que, segundo a Wizards, nós teremos aí ao longo de 2023. Esse vídeo é para falar um pouco sobre o que vai acontecer nessa festa de pontapé inicial e o que nós podemos esperar de 2023 e também fazer aquela grande pergunta, né? Será que o Brasil vai ter a sua celebração também? Não. Isso aí a gente vai discutir um pouquinho mais pra frente, mas agora o que eu queria discutir com você é por que você ainda não deixou o like e não se inscreveu aqui nesse canal. Nós estamos batendo quase 15 mil inscritos aqui no YouTube, eu gostaria muito de celebrar esse acontecimento com você também. Então, se você curte meus vídeos, já assistiu um ou outro, ou é o primeiro vídeo que você está assistindo, te convido a assistir mais vídeos aqui no canal e se inscrever se você gostar, beleza? Mas, sem mais delongas, vou aqui para a tela, né? Onde nós temos o site, né? Inclusive, eles botaram no magic.gg, não o site oficial da Wizards. Quer dizer, é oficial, mas é o site oficial de torneios, né? E eles estão dizendo aqui, né? Que nós vamos fazer 30 anos de Magic. Magic foi lançado em 1993, né? O jogo criado pelo Richard Garfield, o matemático. E 2023 vai batendo aí esses 30 anos, cara. Dos quais eu jogo há mais de 20. Eu me dei conta esses dias pensando nisso, né? Nessa celebração. Eu jogo há mais de 20 anos esse jogo. E, cara, sou muito apaixonado. Eu acredito que a gente está chegando aqui numa década, né? Num ano onde o Magic está no seu auge, né? O seu auge, apesar dos pesares, E não vou deixar de fora, obviamente, todos os problemas do Magic. Mas esse não é um vídeo pra gente discutir isso. Mas apesar dos pesares, o Magic está, sim, na minha opinião, no seu auge. Onde a gente tem todos os tipos de jogadores, né? Jogadores competitivos, jogadores profissionais, jogadores casuais. Jogadores de comanda, jogadores de formatos construídos de 60 cartas. Jogadores de arena que nunca pisaram numa loja. Jogadores que jogam muito na lojinha e odeiam arena. Enfim, tem todo tipo de jogador, né? Lá em outubro, né? Eles vão fazer esse evento dentro do... Dentro do... De Las Vegas, né? Dentro de um evento. Eles contrataram a mesma empresa que organiza a PECS. Que é um dos maiores eventos de games aí também do mundo. E basicamente eles vão colocar aqui, ó. Um torneio modern. Que vai dar oito vagas pra um draft de beta, né? Que é a segunda coleção lançada do Magic. Que vale milhões aí. Uma cartinha. Vale centenas de milhares de dólares. Isso já aconteceu na celebração dos 25 anos. Isso não é nenhuma novidade. É apenas algo que eles estão trazendo pra cá de volta, tá? A gente vai ter uma área da Command Zone também. Algo que eles implementaram no Command Fest. Acredito que tenha dado certo lá fora. Aqui no Brasil isso não virou. Isso não deu certo a Command Zone. No momento que eu tô gravando esse vídeo. Ainda não rolou a Command Fest. Mas a gente vai ter a Command Fest aí. Os ingressos foram todos vendidos. Vai ter vídeo aqui no canal sobre a Command Fest. Então se você tá assistindo esse vídeo depois da Command Fest. Deve ter o vlogzinho mostrando como foi. Assiste aí também. Vai ter, obviamente, convidados, né? Estão falando aqui do Gavin Verhey. Que trabalha na Wizards. Que é um dos designers, né? Jimmy Wong e Josh Lee Kuai. Que são os caras do Command Zone. Um dos maiores canais de Magic do mundo. A gente vai ter eventos de Infinity, né? Com o Mark Rosewater. Também um dos nomes mais icônicos aí do Magic, né? Cosplayers, né? Incluído a Olivia Gobert Hicks. Ela é incrível, essa cosplayer. E a Thalia Vess, que também é streamer, né? Vai ter festas. Vai ter o World Championship 28. Então isso aqui é grande também. Dentro desse evento a gente vai ter o campeonato mundial. 28º campeonato mundial. Teremos um Secret Lead exclusivo. Painéis, entrevistas. Cara, legalzíssimo. E Mystery Booster Drafts. Tá? Isso aqui vai ser alguma das atrações desse evento. E o que eles dizem que esse aqui é apenas o que... Ah, vai ter uma conferência também. Alguma coisa virtual com o Richard Garfield. Isso aqui é esquisito, né? Virtual. Não sei se vocês estão preparando alguma coisa presencial pro ano que vem. Que é o ano realmente dos 30 anos. Mas algo virtual é esquisito. Mas enfim. E aí, cara. O que eles estão dizendo é que em julho desse ano ainda. Então mês que vem. A gente vai ter mais novidades sobre o aniversário de 30 anos da Wizards. E que 2023 é um ano recheado de coisas boas. E aí é o ponto onde eu quero levantar a discussão com vocês, né? O que será... O que será que a gente pode esperar desse ano de celebração? A gente tem que entender em que patamar nós estamos no momento. A gente acabou de sair de dois anos de pandemia, assim, muito pesada. Com lockdown, com lojas fechadas, com eventos cancelados. E a gente tá voltando agora, esse 2022 pra 2023. Se tudo der certo e se tomar a Deus não haja mais pandemia, mais problemas iguais a gente teve, né? Em 2020, 2021. A gente vai ter aí uma demanda por eventos gigantesca, né? Só que o que acontece? A gente sabe que a América Latina é uma região meio que subinteressante. Inventei palavra agora. Mas é uma região que ela não é estrela pra Wizards, né? Apesar de tudo, o Brasil tem um escritório da Wizards, um escritório exclusivo. Tem funcionários da Wizards no Brasil, né? Nós temos aí mais de 200 lojas WPN espalhadas pelo Brasil, que são lojas oficiais da Wizards, né? Estão cadastradas oficialmente na Wizards. E nós tínhamos o nosso querido Grand Prix barra Magic Fest, que acontecia pelo menos uma vez por ano, tá? Coisas que a maioria dos países latino-americanos não tem, rapaziada. Do México pra baixo, não tem na maioria dos países, tá? Então, assim, os pós e os contras, né? Os contras são... A gente tá numa região que ela não dá um lucro expressivo pra Wizards, então eu não vejo por que a Wizards se preocupar. A Wizards, por exemplo, demorou muito pra se mexer, pra começar a fazer coisas pra gente aqui, né? Por exemplo, permitir que a gente pudesse comprar diretamente o Secret Lair. Isso aí eu acho que tem muito a ver também com outras questões, tá? Não só a questão de, ah, que o brasileiro não compra. Não, eu acho que o brasileiro compra pouco, mas compra, então justificaria. Então tem outras coisas que estão ali no meio, que tem outras pessoas que entendem muito mais do que eu, que justificaram não ter o Secret Lair à venda direta antes. Agora nós temos, então é uma coisa. Nós estamos tendo Command Fest no Brasil. Muitos lugares do mundo não tem Command Fest. Nós tínhamos os nossos GPs regularmente. Muitos lugares do mundo não tinham GPs nem Magic Fest. Então, assim, o que a gente pode esperar? Na minha opinião, eu fico ansioso pela festa de 30 anos, mas eu fico receoso também, porque eu acredito que vá sim ser feito algo aqui no Brasil, mas eu honestamente não espero que seja feito nada à altura de 30 anos do Magic. Vou dar um exemplo. Em 2018, 19, 18, não lembro, mas faz as contas aí. Cinco anos atrás, nós tivemos ali, foi 18, nós tivemos o aniversário de 25 anos que foi celebrado no mundo todo. No Brasil, nós tivemos uma festa muito especial durante o GP. Foi 18 porque foi na época da Copa, acabei de me lembrar. A gente teve cobertura oficial do evento feita pela Channel Fireball. Eu tive o prazer de trabalhar nessa cobertura lá. A gente cobriu o GP, foi transmitido no canal oficial da Wizard no mundo todo. A gente teve três artistas, três artistas incríveis aqui no Brasil. Entre eles, um deles foi o Steve Argyle, enfim, que é um dos caras mais brabos aí, tipo, de ilustração da história do Magic. Nós tivemos o Professor, a Wizard trouxe o Professor, The Professor, né, do canal Tolarian Community College pro Brasil. E foi uma grande sensação. E, cara, aquilo pra mim foi o que mais se aproximou de verdade de uma Magic Fest, sabe? Aquele evento em 2018 foi um grande evento. Teve painel com funcionários da Wizards aqui no Brasil. Tivemos tradução simultânea. Cara, foi incrível, incrível. E só que o grande problema, rapaziada, é que pra mim, aquilo deveria ser o básico da Magic Fest. Ok, estávamos celebrando 25 anos, teve bolo, teve playmatch especial, etc. Mas aquilo é o básico, porque quando você fala sobre Magic Fest, o mínimo que você espera é uma festa. Se não, cara, mantém o nome Grand Prix, e é isso. Vai ter uma centena de pessoas que vão lá apenas pra jogar o evento principal, outras centenas que vão pra jogar os paralelos, e algumas outras centenas que vão só pra ficar andando pra cima e pra baixo, igual o Barata Tonta, sentar e jogar um Commander, etc. e tal, gastar um dinheirinho nas lojas. E é isso. Não tem nada especial nisso. Desculpa. Assim, se vocês acham que tem alguma coisa de especial nisso, eu sei, eu entendo. Talvez você que esteja me assistindo nunca foi no Magic Fest, nunca foi no GP, e você sonha em participar de algo como esses eventos, né? Ou talvez você já tenha ido a algum desses eventos, e você esteja sedento, sedenta por participar novamente, porque nós estamos há dois anos sem ter esse tipo de evento. Eu entendo esse sentimento. Mas, de verdade, isso não é uma festa. Isso não é um grande evento. Isso é um evento que deveria ser normal, corriqueiro. Por isso, eu acho que é muito possível que tenhamos, aqui no Brasil, um grande evento, mas que esse grande evento não esteja à altura de 30 anos do Magic The Gathering. O que eu espero, no mínimo, para um evento de 30 anos? Eu espero que seja feito uma Magic Fest, realmente uma Magic Fest, uma festa, onde nós tenhamos não só um torneio, como, por exemplo, a gente vai ter o campeonato mundial lá em Las Vegas. Ok, eu não espero que tenha o campeonato mundial aqui no Brasil. Se tivesse, fosse no final do ano, seria incrível. O campeonato mundial no Brasil, cara, seria surreal. Mas eu não espero isso. Isso, para mim, seria acima da expectativa. Mas, pô, ter um grande evento, um grande campeonato aqui, quem sabe um Pro Tour, né? Só que, paralelamente a isso, ter atrações. Atrações. O jogador, a jogadora que possa, e esse evento, poder, cara, ter o que fazer, sabe? Como se fosse um evento cheio de experiências, entendeu? Não uma comandizone ali, fechada, tipo, entregue as moscas. Mas, eu não sei, em concurso de cosplay, vários artistas brasileiros e internacionais, se vocês trouxerem Wizards of the Coast, ou organização, trouxerem a Magalive Leneve, olha, eu não vou... Eu vou falar que vai ser a melhor festa do mundo inteiro, se tiver a Magalive Leneve no Brasil. Mas, também, também está acima das expectativas. O que a gente pode esperar é um R. Capouce da vida, que vem todo ano, entre outros aí, artistas, né? Mas, podia trazer artistas latinos, artistas brasileiros, tem vários artistas, Caio Monteiro, Caroline Gariba, pra citar dois dos vários que tem aí, né, no Brasil. Então, assim, galera, são poucas coisas que eu acho que comporiam o básico de uma festa, sabe? Trazer ícones lá de fora também. Por que não trazer o Jimmy Wong e o Josh Lee Kwi também pra cá e fazer uma ação de Commander? Por que não trazer o Gavin Verhey? Gavin Verhey que já disse no Twitter, inclusive, que iria vir pro Brasil. Então, assim, talvez trazer esses ícones, trazer o Professor novamente, que veio pra cá, e ele, cara, foi incrível, ele adorou o Brasil, ele adorou o evento, tipo... Pô, ele, inclusive, saiu daqui fazendo conteúdo, falando sobre a necessidade de mais atenção pro nosso mercado, pro Brasil. Foi incrível, sabe? Professor só tem, cara, coisas boas a falar sobre ele. E eu gostaria muito de ter a oportunidade de dar um rolê, sabe? Com essa galera novamente e ter essas pessoas novamente vindo pro Brasil, não só do Brasil, mas, quem sabe, da América Latina toda vindo pra cá e sendo realmente uma grande festa. Painéis também, lançamento de alguma coleção aqui no Brasil. Cara, isso seria o mínimo que eu esperava, sabe? Alguma coisa especial, um produto especial, prêmios especiais, enfim, cara, brindes especiais. É isso. Eu não sei como a Wizards vai fazer isso. A Wizards sempre contratou empresas, né? Que faziam os eventos. Já houve momentos que ela contratou uma empresa que contratou outra empresa pra fazer o evento. Então, eu honestamente não acho que a Wizards vai chegar e ela mesma vir pro Brasil e fazer esse evento aqui. Eu acho que ela vai contratar alguma empresa que já esteja trabalhando, que já tem alguma experiência. Eu só espero que essa festa, que esse evento seja um grande evento, seja uma grande festa. Essa é a minha esperança, embora eu não esteja criando grandes expectativas. Eu quero saber agora de você que tá aí me assistindo, quais são as suas expectativas. 2023, o ano que o Magic vai fazer 30. 30 anos de existência, 30 anos de vida. São três décadas aí, cara. E cada ano que passa fazendo mais sucesso, trazendo mais fãs, mais jogadores, mais jogadoras e dando mais dinheiro pra Hasbro. Vocês acham que nós, brasileirinhos, vamos ter alguma coisa especial? Ou vocês acham que a gente vai ter o básico de sempre? Ou pior, vocês acham que a gente vai ficar, ó, chupando o dedo sem participar da celebração? Deixa aí nos comentários. Quero saber a opinião de vocês. Bora discutir. E vamos ficar aqui esperando toda a novidade que sair aí. Eu vou trazer aqui pra vocês pra gente discutir, pra falar sobre isso, informar vocês. Por isso, novamente, se não tá inscrito, não tá inscrita ainda no canal, se inscreve aí. Me ajuda a bater 15 mil inscritos. Se você já é inscrito ou inscrita, aproveita esse vídeo que é bastante interessante, tem bastante informação e também questiona a opinião de vocês. Manda pros grupos, pra um amigo, pra uma amiga, pra galera também assistir, entender sobre essa celebração aí. e deixar a opinião deles aí no vídeo também, beleza? Por hoje é só. Vou ficando por aqui. Grande beijo no seu coração. Tamo junto e até a próxima. Valeu!